Quantas vezes você já olhou para uma pessoa ou para uma marca e pensou eu podia fazer isso também, né? Ou então, eu faço desse jeito, mas aquele jeito ali é muito melhor. Pois é, isso nada mais é do que benchmark. E esse é o conceito que eu quero trazer para vocês hoje. Se você procurar a tradução desse termo, você vai encontrar algo como referência. E essa é uma boa palavra. Fazer benchmark é buscar aquelas que são consideradas as melhores práticas do mercado e passar a incorporá-las na sua vida ou na sua empresa. E não se trata de fazer uma mera cópia de alguma coisa. É sim observar, aprender, melhorar e aplicar. As marcas que você mais gosta e que te inspiram normalmente se destacam por coisas como bom atendimento, bons produtos, boa entrega, bom serviço e assim vai. E provavelmente você consegue até identificar os concorrentes dessas marcas que você gosta e entender onde eles pecam, onde eles poderiam melhorar. E como essas empresas podem melhorar? Uma das ferramentas é justamente o benchmark, que se implementado deve se tornar um processo contínuo, onde a marca que deseja evoluir se espelha e se compara continuamente aos líderes ou concorrentes das suas indústrias. E aí, ficou claro o conceito de benchmark? Agora me diz, você já aplica isso na sua vida ou no seu trabalho? E aí, gostou do conteúdo? Então se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e me segue também no Instagram que lá tem bastante coisa legal. E aí, tchau!